As vezes vagueio sozinho no meio da noite Procurando entender a loucura das horas do dia Perceber tudo aquilo que ficou por fazer Falta um carinho, falta alegria Para continuar a viver Falta a ternura desse olhar O raio de sol na escuridão Sinto o vento a soprar Um anel na tua mão As vezes vagueio sozinho no meio do dia Procurando entender a loucura das horas da noite Perceber tudo aquilo que ficou por dizer Falta um carinho, falta alegria Para continuar a viver Falta a ternura desse olhar Um raio de sol na escuridão Sinto o vento a soprar Um anel na tua mão Um anel na tua mão Volta a ternura desse olhar Volta a ternura desse olhar Um raio de sol na escuridão Sinto o vento a soprar Sinto o vento a soprar Um anel na tua mão E as vezes vagueio sozinho Lundo qualquer